Tá gravando, tá gravando, tá gravando Tá gravando ali, tá gravando aqui É nóis Ó lá, agora não tem um olhar pra mente Então, olá pessoal, tudo bem? Mais um box pra vocês aqui De uma série de produtos Ó, temos essa embalagem Esta E essa daqui, mas essa grande aqui Que tá do ladinho E hoje eu tenho ao meu lado daqui Um outro youtuber Futuro youtuber O Lorenzo, né Lorenzo? Lorenzo tem um canal no Youtube também Que fala sobre jogos E tá começando nessa onda do youtuber Então, o Lorenzo vai me ajudar Hoje aqui O que que nós temos aqui? Pô, é sempre legal a gente abrir Então eu vou abrir rapidinho as embalagens A gente vai acelerar um pouquinho Depois a gente volta pra mostrar Qual a aplicação de cada coisa que a gente Acabou de adquirir, beleza? Você me ajuda, Lorenzo? Sim Então vamos lá Vamos abrir Eu vou tirar a embalagem de cima E você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá aqui Você já fez um box? Um box, hein? Abrir a caixa Então a gente tá abrindo a caixa Olha só Vamos deixar essa aqui do lado Vamos tirar mais essa daqui Esse Lorenzo vai abrir o restante E dizer o que que é Depois Tem que tomar cuidado Tem coisa que é de quebrar Agora Vamos aqui O que que será isso, Lorenzo? O supacho da lâmpada O supacho da lâmpada Pode ser O supacho da lâmpada E depois o softbox, né? Sim Ah, o Lorenzo acabou de falar aqui O que que é, Lorenzo? Fala lá Tem que se inscrever no canal E deixar o like nos vídeos Fala de novo aqui Tem que se inscrever no canal dele E deixar o like Como é que é o meu canal? Humildo Cavalcante Isso E o seu, Lorenzo? Qual que é o seu canal? Lorenzo Omega TV Lorenzo Mega TV Ô 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 É porque tipo O nome antigo Já tinha um monte de gente Ah tá Que era E por que ômega? E por que ômega? É porque meu amigo disse Tipo Lorenzo Omega TV É o nome único Ah tá Então Caixa pra um lado E vamos abrir aqui Olha só Deixa eu abrir Puxa aí Puxa Aqui Deixa eu ver aqui Tá ó Da marca Propaganda Godox Propaganda Propaganda Aí ó Godox Patrocínio Patrocínio Aí Godox Aqui a sombrinha Por que veio uma Guarda-chuva? É o softbox É a sombrinha Não é um guarda-chuva É o formato do guarda-chuva Mas não é Aqui É o grid Que você põe na frente Pra poder Focalizar a iluminação Só pra um lado É mesmo um guarda-chuva É um guarda-chuva De iluminação Entendeu Lorenzo? Ó Peraí Peraí Tô chovendo 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 Tá pra usar também Aqui tem o grid Ó Que é a colmeia Que eles falam Que a gente põe na frente Só que antes disso Peraí Esse unboxing Vai ficar um pouquinho grande Mas vale a pena Né gente São vários produtos Ô Lorenzo Fica só um pouquinho Pare de rodar Eu não tô olhando no manual Eu acho que é assim mesmo Que a gente vai fazendo Porque nenhum youtuber olha no manual pra ver Nenhum olha É porque é muito chato É chato ficar olhando? É Então vamos aqui ó Vamos montar Segura pra mim assim 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 Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa aqui de lado. Agora vamos no último. Tá legal, né? Tá legal. Vamos tentar. Olha lá. Propaganda de novo. Propaganda do canal livre. Mercado livre. Então deixa aqui pra lá. Olha só o que será isso. Esse é o pedestal girafa. Eu quero abrir esse daqui. Esse aqui é o pedestal girafa, Lorenzo. Que é pra segurar aquilo lá. É um pedestal de microfone que a gente usa pra segurar. Você quer abrir então? Tá bom? É. Então é só puxar aqui essas partes. Opa, não cai não. Não cai não, não cai não. Isso daqui, rapaz, agora eu preciso ver. Gente, se inscreve no meu canal pra eu chegar a 100 inscritos. Porque eu já tô com 27. Só uma visitante. Eu e o Lourenzo, a gente acabou de montar o nosso softbox, com o nosso suporte que veio junto, com a colmeia, com o difusor. E agora a gente tá desfrutando dessa luz aqui, ó, que fica excelente pra gente poder fazer os nossos vídeos. Olha só, gente. Vem aqui, Lourenzo, muda de posição. Então, ó, o softbox agora tá mandando a luminosidade pra nós dois aqui, única fonte de luz. Senta aqui, Lourenzo. Única fonte de luz aqui, pra vocês verem como fica uma, olha aqui pra câmera, fica uma iluminação bem cinematográfica. Gostou, Lourenzo, de fazer esse unbox? Ficou muito bom. Então a gente fez um unbox de vários produtos hoje. Softbox com colmeia, do soquete que veio o E27 pra colocar a lâmpada, o suporte, girafa e a lâmpada específica pra iluminação. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço do Romildo e do... Lourenzo. Até a próxima. Falou e foi. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto